Dentro de uma casa espírita, nós compreendemos assim, é estudo desde o começo, você vê que hoje a gente ainda não conseguiu implantar, mas é um sonho, que a gente consiga implantar a evangelização de gestantes. Eu não sei se você sabe, mas no movimento espírita já existe evangelização de bebês, evangelização para dois anos, para um ano de idade, e eu vi acontecer num treinamento na UZI lá em São Paulo. É lindo, fantástico, impressiona, mas existe a evangelização de bebês, existe já a evangelização para os pais que querem engravidar, ou seja, o processo de levar o conhecimento da doutrina espírita, ou da realidade da vida sob a ótica do espiritismo, ele começa desde lá de princípio, e não para nunca, não vai acabar nunca. E aí a mãe ali já está gestante, e aí é falado do evangelho ali, passado o conhecimento para a mãe, mas também para o feto? Geralmente, o espírito está ali, o espírito ele não vem só na hora que vai nascer, mas é uma reunião comum. Não tem nada de diferente. Existe diferença sim, no processo, no método que se utiliza, se você pedir para que eu vá fazer uma evangelização de bebês, eu não vou conseguir, criança de dois anos, de três anos, e eu te garanto, eu assisti, não é qualquer um que consegue fazer o que eu vi aquela evangelizadora fazendo. Você precisa ter treinamento, você precisa ter tato, você precisa ter habilidade, você precisa se preparar para realizar aquela tarefa, não é coisa que qualquer um faz. Desculpa. Então não é coisa que qualquer um faz, mas é possível ser feito, por pessoas devidamente qualificadas é possível ser feito. Assim no bebê e também na gestante, porque a gestante está ali, está o pai, está a mãe e o filho também está presente. O espírito faz parte do laço familiar, ele não fica alheio ao processo de gestação, ele está ali e já pode receber orientação, naturalmente que sim. O Marcio, a doutrina assim é tão rica para nós, que você consegue imaginar o destino que a nossa vida teria tomado, no caso do teu exemplo ali, que a tua mãe te puxou de volta ali para a doutrina, se não tivesse feito isso? Ah, eu às vezes costumo falar com as pessoas mais próximas assim, não sei, talvez eu nem estivesse mais aqui, talvez eu nem estivesse mais aqui, não sei, porque caminhos eu teria enveredado. Allan Kardec, ele nos ensina que nós temos condições, não de conhecer conscientemente as circunstâncias e os fatos das nossas vidas do passado, mas a gente tem total condição de conhecer a nós mesmos, analisando aquilo que a gente tem dentro da gente, porque a gente foi lá no passado. Aqueles atos, aqueles impulsos, aquele comportamento que hoje a educação que você recebe, a educação iluminada agora pela doutrina espírita, está te tornando uma pessoa melhor e você poda aquele comportamento, aquelas atitudes, você vai sufocando aquela maldade dentro de você, mas se ela está aqui, é porque no passado você vivia, né? É porque no passado eu era assim, eu fazia, eu tinha esse comportamento, então eu sei que não era coisa boa, eu tenho certeza que não era coisa boa, então agradeço a Deus por ter nascido dentro de uma casa espírita, porque talvez se a orientação me pegasse no meio do caminho, com 15 anos, 20 anos, sei lá, talvez já era, ou se tivesse em uma outra crença religiosa, acho que não iria conseguir aceitar a filosofia das religiões. Mas pela racionalidade, o espiritismo me prendeu e me convenceu, né? E eu tenho aprendido muito e continuo aprendendo muito com ele. Perfeito. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião e lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar, recomeçar, podcast espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.